Olá, tudo bem? Venha comigo. Isso aqui é para você, mas eu não vou falar agora. Então, no dia 19 até o dia 26 de setembro, uma semana, eu quero que você venha conosco, digita lá no YouTube IASD Iguatemi. E então, você vai receber aquilo que pode ser seu, de Jesus para você.